Mostrar os bastidores de uma roupa normal e o que? O chinelo. O pandejo no pé, que eu aprontei na minha unha. E colocando a roupinha. Colocando a roupinha que teremos hoje. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de caldo de carne caseira. É uma receita que não dá trabalho pra fazer, dá só um trabalhinho pra monitorar, mas eu tenho certeza que vocês vão amar, nunca mais vão querer comprar o caldo pronto. Você não precisa anotar nada, porque eu vou colocar pra vocês tudo anotadinho no final da receita, tá? Bom, esse truque vocês já sabem, que é o papelzinho, toalha, úmido. Que ajuda ela a não escorregar. Olha, hoje até vou pular a faca. Ó, vou pegar a minha segura que eu cortei, vou colocar no papel aluninho. E vou já colocar ela ali com o troço. Agora eu vou colocar o concentrado de tomate, 60 gramas, em cima dos ossos. E vou juntar tudo que a gente cortou, aqui. Volta pro forno, mais 15 minutos. Seguinte, o nosso cardo já está pronto, e agora a gente vai colocar ele na canela. Ó, agora a gente vai colocar dentro da água, ou você pode fazer o oposto também, é que eu já tinha deixado a água aqui calculada. Eu vou colocar os ossos, não vou colocar gordura. Essa gordura que está formando em cima, eu vou tirar. Ó, vocês estão vendo que a gordura está ficando lá, um pouco. E depois eu vou tirar essa que está aqui, vou ensinar como tirar. Você pode deixar ela, quando esfriar o caldo, a gente vai reduzir essa água. Como que vai reduzir? Vai ficar aqui na cozinha. Você pode deixar de 12 a 24 horas esse caldo. Em fogo baixo, ele vai evaporando a água e vai cozinhando junto com todo o sabor de tudo que a gente colocou. E aí o que vai acontecer? Quando ele esfriar, vai formar uma camada de gordura. Aí você pega e tira, você pode tirar com a toalha, ou você deixa ela esfriar, resfriar na geladeira completamente e tirar com a colher. Toda a gordura, é super fácil. Agora, neste momento aqui, que eu já coloquei toda a... Todas as minhas verduras, eu vou colocar o nosso bouquet garni. Vou colocar esse também, que já estava pronto. E vou colocar 10 grãozinhos de pimenta treta. Pimenta do reino. Nossa, está muito feio. Deixa eu não pôr a mão, mas ó. Ó, deu uma queimadinha, está vendo? Isso pode pôr essa queimadinha dela. Nossa, o povo vai gostar, né, Dadá? Nossa, está com cheiro bom. Dá até vontade de comer. Gente, é um cheiro de restaurante bom. Sabe, comida boa, não é, Dadá? É. Porque comida boa não é boa por acaso. É boa porque caiu a lumina. É boa porque é feito assim. Com cuidado, com amor, com carinho. Fazer o cerite. Uma coisa que várias avós já fizeram nessa vida pra gente. Pelo menos a minha. Vou pegar com a água. Se ela não sair, você esquenta aqui no fogão. E aí você vai raspar, ó. Está vendo essas coisinhas? Vai colocar tudo aqui. Isso aqui já é até fácil porque na hora de lavar não fica desesperado. Eu vou tirando com a colher, tá vendo? Eu esquento. A água bate. E sai. E prepara tudo. Que legal sabor. Que legal. Agora, vamos deixar a nossa caldinha aqui bem bonitinho. Dada não precisa ficar olhando nada E a gente vai deixar em fogo baixo Ele ainda não tá fervendo Assim que ele começar a ferver Eu vou abaixar Pra deixar ele com aquelas borbulhinhas Bem pequenininhas Não aquela borbulhona E aí ele vai demorar muito tempo Pra secar Você pode ficar tranquila Pode dormir sossegado Tô brincando, não dorme não Vai de manhã e termina a noite Eu vou tampar só pra ele Ferver mais rápido Depois eu abaixo e destanto Daqui a uns 3 dias a gente se fala Quando acabar de cozinhar Fica tudo pronto Beijo, tchau A Dada tá aqui perguntando Eu achei melhor gravar pra vocês Que com certeza pode aparecer essa pergunta Não vai sal Por quê? Vai reduzir, reduzir, reduzir Vai virar um... Sei lá, vai virar um tanto assim Ou se você quiser deixar mais ou menos Por quê? Você pode usar pra temperar as suas comidas E aí conforme você coloca Ele vai estar uma explosão de sabor ali dentro Você não precisa porque o sal vai estar já na comida E aí você vai controlando o sal conforme o prato que você vai fazer A noite inteira aqui Ele já deu uma baixadinha e agora eu aumentei Porque agora a gente tá aqui pertinho, né Dada? E olha a chefe que nós temos nessa manhã Com a minha roupa, com a minha calça Nem a calça eu tô pondo ela, pois Tá muito profícia, hein Dada? Dá Nossa, chefe, a senhora vai fazer o quê pra mim? Ovo mexido Senhorita Ó ovo mexido Depois de muitas horas aqui No meu caso eu deixei quase 24 horas Mas você pode deixar 10, pode deixar 12 Quantos você achar que já deu Ó, eu vou tirar os ossos Vou deixar aqui do lado Olha como reduziu Ó, eu peguei esse coador bem bom Você pode pegar qualquer coador que você tiver Com os furinhos não muito grandes Ou até peneira, né? É, qualquer peneira coador Ai meu Deus Gente Olha que bonito Esse é o caldo Agora a gente vai fazer o quê? Vou deixar numa forma E colocar na geladeira Pra primeiro eu conseguir tirar a gordura Depois eu congelo Aqui estão os ossos Aqui já tá o caldo Agora vamos esfriar e tirar essa gordurinha Ó, eu coloquei todo o caldo Que foi coado aqui E tirei a gordura que tava em cima Deixei só um pouquinho Quase nada Guardei a gordura aqui Que dá pra usar pra cozinhar E agora esse aqui Eu posso usar Posso congelar E dá pra cortar em quadradinho Em cubinho É super saboroso Vai mudar o gosto da sua comida Qualquer comida que você fizer com isso aqui Vai virar outra comida Espero que vocês gostem Desenforma igual bolo Certo? Saiu tudo Agora eu tô cortando Tá pronto pra congelar Eu corto o tamanho que eu quiser Eu vou cortar, por exemplo Uns cubinhos Porque ele tá bem alto E tá bem concentrado Bem forte Mesmo Eu vou deixar ele esfriar Porque se eu colocar assim no congelador Ele vai ficar todo crudado E aí eu vou deixar ele bem frio Colocar ele num saquinho E aí direto pro congelador E aí E aí